Atenção, por favor, todos os três para o pátio principal. O que está acontecendo? Será? O que vamos fazer? Eu preciso de uma equipe para descer até a mina e buscar os vagões da frota para ser ilícitos. E ficar completamente sujo? Eu estou fora. Eu posso ir. Não tem nada de errado em ficar com as rodas sujas. Obrigada, ligeirinho. Mais alguém? Ah, hoje não dá. Eu estou cansada. Hoje não dá. Não dá para ver. Ai, ai. Se ninguém se oferecer, eu teria que escolher a equipe. Eu mesma, hein? Sabe, Vi, nós podíamos resolver isso da velha maneira da época do vapor. Você não quer dizer isso? Isso. Um trem de guerra. Um trem de guerra? O que é isso? Agora eu estou gostando. Duas equipes ficam frente a frente numa ponte, com um vagão no centro que fica preso aos dois lados. Então cada lado puxa com o máximo de força que tiver. Com todo o vapor que conseguirem reunir. A primeira equipe que puxar o vagão para fora da ponte é a vencedora. Todos para a plataforma de carga. Vamos escolher essas equipes. É, me damos. Um trem de guerra perfeito. Ligerinho, como foi ideia sua, você pode ser o capitão de uma das equipes. É, parece justo. Por que você não escolhe o seu oponente? Escolha o Harry. Ah, isso não é um pouco injusto. Todos vão querer ficar na minha equipe. Eu sei, eu quero. Eu ganhei o sorteio. Os três a vapor ficam juntos, então eu vou escolher o Owen. E tamo. Escolho o velho Pedro. E o último membro da equipe Harris será... Wilson. Bruno. O que? Parece que você estará a equipe do vapor, meu rapaz. Poxa vida. Agora vão se preparar, equipes. Nos encontraremos na ponte ao meio-dia para... Como seu capitão, a primeira coisa que quero dizer é que o fracasso não é uma opção. Agora me mostrem do que são capazes. Sim, Harry. O mais importante é ir com muita calma. Muito bem. Devagar e sempre se ganha a corrida. Não tem motivo de desperdiçar a energia antes de começarmos. Vamos ficar aqui e praticar nossa respiração. Precisamos ter um bom ritmo em equipe. Ah, respiração. Assim a gente vai perder feio. Eu preciso passar logo para a equipe do Harry. Vamos lá, é isso aí. Coloquem todo o seu esforço nisso. Assim mesmo. E puxem. Puxem. Aê. Ei, Rod. Quem trocar comigo é muito mais fácil aqui para o Speed. Tudo o que eles fazem é respirar. Vamos lá. Coloquem todos os eixos para trabalhar. Nossa equipe, antes que você me deixe em apuros, Wilson. A equipe Harry é muito forte. A equipe Harry é muito forte. A equipe ligeirinho não vai ter sorte. A equipe ligeirinho não vai ter sorte. A equipe ligeirinho não vai ter sorte. Aham. Um inspirar. Esperem até eu pôr minhas obras em você. Inspirar. Inspirar. Não me admira que quisesse estar na minha equipe. Ah, que bom saber que estão economizando energia. Vou precisar dela para limpar a mina. Apenas o ignori. Inspirar. Inspira. Inspirar. Inspira e expira. Eu só estou aumentando o sono. Tenho que sair dessa equipe. Cuidado, eu só... Olha por onde ama. Sinto muito, Emery. Ah, não. Não me diga que ele te fez. Respirar. Inspirar. E... Respirar. Ah, eu queria estar na equipe do Harry com todos os meus amigos. Atenção, por favor. Será que alguém pode ir buscar um vagão para ser usado no trem de guerra? Eu posso ir. Qualquer coisa é melhor do que respirar com os três a vapor. Muito grande. Muito pequeno. Perfeito. Inspirar. Inspirar. Vamos lá. Atenção, equipes. Esse é seu aviso de dez minutos. Melhor ir andando. Adeus, Wilson. Ele deveria estar escolhendo um vagão, mas na certa esqueceu do que estava fazendo. Eu vou buscar. Vejo você na ponte. Ah, para-choques. Socorro. Eu estou preso. Eu já estou cansado e a competição ainda nem começou. Socorro. Socorro. Eu estou preso. Wilson, não se preocupe. Eu vou tirar você daí. Socorro. Parece que eu perdi toda a minha força. Vamos lá. Vamos fazer o que o Legerinho ensinou. Pense os motores de ar. Expire e depois solte tudo. Tá certo. Eu vou tentar. Inspira. E... Inspira. 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 E... Inspira. Trentaste, Wilson. Eu pensei que respirar era perda de tempo, mas parece que o Legerinho estava certo. Talvez a gente possa ganhar. É melhor eu ajudar meus motores. Boa sorte. Harry, claro que o certo a se fazer seria tirar alguém da sua equipe. Para deixar equilibrar. É... Eu acredito que isso seria mais justo. Não. Mas que desastre. Nós vamos perder. Ah, não. Não posso deixar a minha equipe do vapor na mão. Capitães dos times, por favor, apertem seus engates. Então, Harry. Speed. Que vença a melhor equipe. Tenho certeza de que vença a melhor. Obrigado. Tomem seus lugares. O trem de guerra já vai começar. Vamos juntos vencer a equipe do vapor. Boa sorte, equipe Harry. Isso. Vamos. Em seus trilhos, prepare-se. E... Puxem. É isso aí, equipe Harry. Puxem. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá, equipe do vapor. Vamos vencer. Vamos esquentar essas rodas, amigos. Vem. Espira. 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 Vamos. Vamos lá. Puxem com mais força. Vamos. Vamos. Puxem com mais força. Ajuda. Está aqui. Ok. Não. 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 Tentei mesmo, Speed. Vai lá, equipe do ligeirinho. Vocês conseguem inspirar e expirar Inspirar e expirar Isso aí, muito bom! Vamos lá! Equipe do Babu, não! Inspirar e expirar Inspirar e expirar Isso aí! É muito legal! O que ensinei pra vocês? Parabéns, ligeirinho! Sua equipe ganhou! O que significa... É hora de sujar as rodas, Harry! Ah, Wilson! Veio pra nos mostrar como você respira, é? Na verdade, Harry, eu pensei que talvez sua equipe precisasse de uma ajudinha! Verdade? Muita bondade sua! Pessoal, Wilson está na equipe, Harry! Ajudar os amigos é muito mais divertido! Rodas nos trilhos! Vamos nos sujar! O paciente... Ajudar os pessoales! E até... Io... Ajudar os amigos!